Pode guardar o caderno no armário. Oi? Pode. Isso, Bruna. Para, Bruna. Bruna, calma, tá? Até um pouquinho. Não, Bruna, por favor. Não, Bruna. Não, Bruna, por favor. 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 Ah, o Caio falou que vai entrar depois. Evelyn, Felipe, Giovana, Guilherme, gente, silêncio um pouquinho. Isadora. Isadora. Presente, por favor. Presente. Ok. Júlia. Larissa. Presente. Larissa. Lorenzo. Presente. Bruna, por favor. Bruna, para, por favor. Maria Júlia. Presente. Mariana. Presente. Michael. Presente. Nicolas. 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 Cadê o Nicolas? Nicolas. Nicolas. Aqui embaixo, já vi. Nicolas. Ok, agora eu ouvi. Rafael. Presente. Ok, eu ouvi. Rebeca. Rebeca. Samuel. Presente. Sofia. Tiago. 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 E Yuri. present. Ok, o Yuri está aqui conosco agora. Ok. Coloquem, quem não colocou o nome na avaliação ainda, coloque, tá? O nome na... Tudo bem, Rebeca. Aprove o que você respondeu, tá? Coloquem o nome, a data, a turma, tá bom? Eu vou entregar a prova para os colegas aqui em sala. Só um momentinho. Nome, já pode puxar, tá? Eu também posso... Eu também posso... Ô, prof, posso fazer? Você não pode falar com o botão mais forte? Ah, você já tinha, né? Só um momentinho, que você vai entregar no próprio colégio e no salto. Eu vou fazer o botão mais forte. Eu vou fazer o botão mais forte. Não deixem para colocar o nome depois, coloquem o nome agora, a data, a turma a qual vocês pertencem. Uma hora da impressão, né? Crianças, todas saíram assim. Gente, vamos lá. Então, avaliação bimestral de matemática. Escreva só um minuto agora, eu não quero mais conversa. Eu já vou entregar raspunho para quem precisa. Então, vamos só prestar atenção na leitura da prova, tá bom? No exercício 1, escreva o valor posicional de cada algarismo em destaque. Lembra lá que nós falamos do valor posicional? O que é o valor posicional? Vai depender aonde esse algarismo está no quadro valor de lugar. Lembra lá o quadro valor de lugar? Unidade, se o número está na unidade, se o número está na dezena, se o número está na centena, na unidade de milhar, na dezena de milhar, na centena de milhar. Aonde o algarismo estiver, corresponde ao valor posicional. Samuel, você quer falar alguma coisa? Não. Ah, tá. Então, só um momentinho, deixa só fazer a leitura. Então, o valor posicional, nada mais é do que a posição que esse número se encontra. Quanto ele vale? Só isso. Então, os números estão em negrito, tá? Ainda sublinhado, pra vocês visualizarem bem qual o número que eu quero que vocês me digam. Qual o valor dele, de acordo com a posição dele, no quadro valor de lugar. Dois. A dois aqui é fácil. Decomponha os números abaixo, escrevendo as multiplicações. Ó, eu não quero que decomponha, por exemplo, 253, né? 200 mais 50 mais 3. Não é essa decomposição que nós trabalhamos na coxila. Eu quero aquela decomposição usando multiplicação. Então, aqui na dois, nós fizemos vários exercícios. No exercício 3, prestem atenção. Leia o texto, atentando-se ao número de domicílios sem acesso à energia elétrica na região centro-oeste do Brasil. Segundo o censo demográfico 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, a região centro-oeste possuía 40 mil e 28 domicílios sem acesso à energia elétrica. Então, está pedindo lá acima para vocês se atentarem ao número, tá? Então, o número é 40 mil e 28. O número de domicílios fornecido no texto pode ser decomposto em... Aí você vai olhar as decomposições que tem abaixo. Qual delas corresponde a esse número? 40 mil e 28. Presta atenção, hein, gente? Quatro. Dentro de uma caixa foram colocadas as seguintes fichas. Aí tem lá as fichas com a letra A, as fichas com a letra B e as fichas com a letra C. Sem olhar, Juliana tirou uma ficha da caixa. A chance de Juliana tirar. Aí vem as alternativas. Qual delas está correta em relação à chance? Aí vocês vão ler uma por uma. E vão observar as fichas, tá? Com as letras A, B e C. A quantidade que cada uma tem, tá? Quantas fichas tem a letra A? Quantas fichas tem a letra B? Quantas tem a letra C? E vão ler as afirmativas. É para marcar aquela que estiver correta. É só uma. Tá? Virando a folha. Gente, deixa para fazer todos juntos. Por quê? Se você começar a fazer antes e terminar, você vai aguardar o correga. Então, não adianta pressa. Tá bom? Cinco. O texto se refere a uma notícia que foi publicada em 2019. O texto informa que, de 2018 para 2019, o número de focos de incêndios no Brasil aumentou. Estime o aumento ocorrido entre os anos de 2018 e 2019, utilizando os dados da notícia. Aí tem uma notícia. Queimadas aumentam em relação ao mesmo período de 2018. Então, em 2018 houve uma quantidade X de queimada. Em 2019, isso aumentou. Tá bom? As queimadas no Brasil aumentaram em relação ao ano de 2018. Se compararmos o mesmo período de janeiro a agosto, foram 71.497 focos neste ano, contra 39.194 no ano passado. Então, em 2019, 71.497, contra, em 2018, 39.194. Esta é a maior alta e, também, o maior número de registros em sete anos no país. Os dados são do programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INEP. Gerados em, gerados com base em imagens de satélite. Essa notícia aqui, Carolina Dantas, queimadas aumentam em relação ao mesmo período, 2018, 2021. Em relação aos dados do ano de 2018, tá? Essa notícia foi publicada em 2021. Em relação aos dados do ano de 2018, o número de focos registrados em 2019 aumentou aproximadamente... Aí, vocês têm que olhar os dois números. É só uma que é a correta. Então, vocês vão olhar o 71.497 e o número 39.194. 39.194, né? Foi de 2018. Aumentou para 2019, 71.497. Vocês vão olhar abaixo. Em relação aos dados do ano de 2018, o número de focos registrados em 2019 aumentou em aproximadamente 3 dezenas de milhar, que quer dizer o quê? 30 mil a mais? 3 unidades de milhar ou 3 mil? 3 centenas de milhar ou 300 mil? 4 unidades de milhar ou 4 mil? Então, vocês vão ter que fazer uma pontinha para ver qual é essa diferença. Quanto aumentou de 2018 para 2019? O que é aproximação? Vai dar um número lá que não vai dar um número redondo. Então, você vai ver se o resultado que der, ele vai estar mais próximo de quem? De 30 mil, de 3 mil? Aumentou 30 mil a mais? Aumentou aproximadamente 3 mil a mais? 300 mil? 4 mil. Então, tem que fazer uma pontinha e analisar o resultado da conta. Para isso, precisa um rascunho. Seis. O professor vai sortear um dos alunos a seguir. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos prestar atenção na leitura da prova. Vamos lá. Seis. O professor vai sortear um dos alunos a seguir para ser a ou o capitão ou capitã do time de futebol da escola. Para isso, ele escreveu os nomes das crianças em cartões e os colocou dentro de um saquinho. Então, observe que aí tem algumas crianças. O Matheus, o Renan, Marília, Michele, Gabriela. Ele retirou, né? O professor, ele retirou sem olhar um dos cartões com o nome de uma criança. Assinale as afirmativas corretas. A chance de Renan ser sorteado é de 1 em 5? Aí vocês vão ver. Qual a chance do Renan sair nesse sorteio? É de 1 em 5? A chance de Matheus ser sorteado é de 1 em 2? Todas as crianças têm a mesma chance de serem sorteadas? Todas elas têm a mesma oportunidade? A chance de uma menina ser sorteada é de 1 em 3? Então, é mais de 1. É mais de 1, tá? Aqui, ó, a professora colocou. As afirmativas. Então, é mais de 1. Então, analisa com bastante calma. Sete. Veja algumas informações de duas jogadoras da seleção feminina de vôlei do Brasil. Aqui tem duas jogadoras. A Macris Fernanda Silva, né? Carneiro. Ela é levantadora. Ela tem 1,78 metros de altura. A Maria Ferreira, ela é central. Ela tem 1,90, né? De altura. Olha, a diferença entre as alturas dessas duas jogadoras é D. Aí você tem que fazer uma continha e me dizer qual a diferença de altura entre elas. 12 centímetros, 12 centímetros, 13 centímetros, 14 centímetros, 22 centímetros. Basta fazer a pontinha. Oito. De acordo com o que estudamos sobre poliedros e corpos redondos, marque a alternativa correta. É só uma. Essa imagem é composta por quantos poliedros? Essa imagem. Quantos poliedros? Aí tem que lembrar. O que é um poliedro? O que é um corpo redondo? Oi, professora. Eu voltei. Ok, meu bem. Ok. Já estou terminando a leitura da prova, tá? O que é um poliedro e o que é um corpo redondo. Ok? Se você lembrar o que é um e o que é outro, vai ficar tranquilo. Se não lembrar, vai ser um problema. Se não estudou. Nove. Observando sólidos geométricos abaixo, classifica-os em corpos redondos ou poliedros. Então, aqui, esses daqui, né? Esses daqui. Hã? Não entendi. Gente, esses daqui, ó. Vocês vão colocar ali. Já está com o nome. Então, você não precisa adivinhar o nome da figura. Só um pouco. Pronto. Gente, deixa... Tem um erro na oito. Tem um erro. Não. Por que que tem um erro na oito? Por que que tem um erro na oito? Ah, eu digitei. Ah, eu digitei. Não tem problema. Eu considero, se você achar que... Tá? A Pro não percebeu. Foi um erro de digitação. Mas não vai influenciar. Se você achar que são seis, e você marcar seis, vai estar correto. Tá bom? Não vai influenciar. Fiquem tranquilos. Esse pequeno detalhe aqui, não vai influenciar em nada. Tá bom? Tudo certo. Observando os sólidos geométricos abaixo, classifique-os em corpos redondos ou poliedros. Então, aqui, ó. Tem o cone, a esfera, o paralelepípedo, o cilindro e a pirâmide. Você vai escrever quem são os corpos redondos e, abaixo, quem são os poliedros. Se você lembrar o que é um e o que é outro, tá fácil, tá? A 10 é uma pontinha. A mãe de Arthur saiu de casa com 600 reais. E foi a uma loja infantil para comprar três brinquedos. Observe os valores de cada um. Aí tem aqui, três brinquedos. Um custa 125 reais, o outro 254 reais e o outro 178 reais. Após o pagamento, o valor que ela recebeu de troco foi de... Então, ó. A mãe de Arthur, ela saiu de casa com 600 reais, tá? E foi uma loja infantil para comprar três brinquedos. Então, esses três brinquedos aqui com esses valores, tá? Quanto que ela ficou de troco? Tá? Quanto que ela voltou de troco para casa? Boa prova. Pode. Pronto. Eu tô com uma dúvida. Pronto. Não, entendi. Só um minutinho. O quê? Não, não. Você não precisa fazer o quadro. Por exemplo. Só um minutinho. De repente, a dúvida é... Gente, na 1, na 1, tá? O que é o valor posicional? Então, vou colocar um exemplo aqui. Deixa eu ver os números que eu tenho na prova, tá? Vou colocar um número aqui que eu não tenho na prova. Ó, vou colocar um número que eu não tenho na prova. Vou apagar a falta aqui, que todos já fizeram, né? Por exemplo. O número... É... 245. Certo? Então, no número 245, vamos dizer que eu quero que você me diga qual o valor posicional do 4. Eu sei que aqui só tá na unidade simples, né? Então, unidade, dezenas, centenas. O 4, ele está na ordem das dezenas, certo? Quando eu leio esse número, como que eu leio esse número? Duzentos e quarenta e cinco. Não é assim que eu leio? Duzentos e quarenta... Ó, já tô dizendo. Duzentos e quatro vale quantos? Pronto. Entendeu o que é valor posicional? O quatro vale quantos? Quarenta. Então, vai depender da ordem. Os outros números, é a mesma coisa. Ó, duzentos e quarenta e cinco. Cento e vinte e cinco. Você está falando o valor desses números. Então, você só tem que olhar a ordem de cada um. Tá bom? Mais que isso... Tá. Mais que isso, né? Aí... Não, valor posicional é a posição que o número está. Dentro do quadro, valor de lugar. Gente, o que que é valor posicional? É a posição que o número ocupa dentro do quadro de ordens. Se ele tá lá na dezena de milhar, esse número, ele tem o valor. Qual é o valor? Quando você lê o número, você está dizendo. Tá bom? Oi. Oi. Gente, agora eu vou colocar um, unidade. Não, não, não. Não precisa colocar nem unidade, nem dezena, nada. É só colocar quanto vale os números que eu deixei grifados. Tá? Aí você tem que saber qual é a posição que ele ocupa. Aí você tem que saber. Mas, né? Para isso, não precisa escrever, tá bom? Só a posição dele mesmo. Quanto ele vale? Quanto? Quanto ele vale? Obrigado. Obrigado. Tá, quem quiser, rascunha, tá? É? Vai precisar? Depois eu quero rascunhar, tá? Não deixe de lixar, não deixe da mesa. 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 Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal de casa, tudo bem? Oi. Ó, eu tenho um recado pra dar pra vocês, tá? Pra quem tá em casa, pra quem tá aqui presencial. Só para um pouquinho pra prestar atenção, tá bom? É o seguinte. Amanhã é sexta-feira, último dia de prova, certo? Quando acaba a nossa prova, a gente começa a mandar tarefa novamente. Não é verdade? Só que amanhã nós não vamos mandar tarefa. Amanhã nós vamos mandar pra vocês um link de um simulado que todo mundo vai ter que fazer, tá? Esse simulado é de todas as disciplinas. Português, matemática, ciências, história, geografia, inglês, arte e sócio emocional. Tia, quer dizer, vale nota? Vale nota. De zero a dez. Vocês já sabem acessar link de prova. Vocês já fizeram prova online. Todo mundo tá lá no grupo. Acontece que a hora que acabar a aula amanhã, a gente vai soltar no grupo o link. Quando você chegar em casa, se você for fazer o seu horário de tarefa, quem vai no reforço, como é o caso da Bruna, o Guilherme Gilbert, né? Quem tem professor de reforço em casa ou quem faz a tarefa com a mãe, vai abrir, vai clicar no link, abrir a prova. A primeira coisa que a gente faz é colocar o nome. E eu coloco apelido? Não. Eu coloco o meu nome pela metade? Não. Eu coloco o meu nome errado? Não. Não, eu tenho que colocar... Ó, é uma avaliação. Eu tenho que colocar o meu nome completo, tá certo? As perguntas eu já vou abrir, tá? Aguardem, abaixem a mão, aguardem os onlines. A hora que a gente vai responder a pergunta, a tia Kézia vai falar, tá bom? Agora eu estou explicando. Então, ó, a gente faz... Vocês vão abrir essa prova, vocês vão começar a responder as questões. São cinco questões de cada disciplina, tá? Cada questão tem quatro opções de resposta. Só uma está correta. Pode acontecer de estar duas? Não. É objetiva, só está uma correta, tá bom? Tia Kézia, quanto tempo que isso vai ficar liberado? Amanhã acabou a aula, vamos liberar para vocês. Vai ficar aberto sexta, sábado e domingo. Então não dêem desculpa. Ah, tia Kézia, porque na sexta-feira eu tinha médico e não dava para fazer. Faz no sábado. Ah, mas no sábado a minha avó precisou de tal coisa. Faz no domingo. Domingo, seis horas da tarde, dezoito horas vai fechar. Quem vai fechar? A tia Kézia. Vai entrar no sistema, programar para fechar seis horas no domingo. Aí fechou, dá para fazer depois? Não. Não. Tem impresso? Não. É só online. Tá? Aqui, pessoal do online, todo mundo está no grupo. Pessoal do presencial, todo mundo está no grupo do quinto ano? Sim. Beleza? Então já sabem o que precisa fazer. Agora sim, Mariana, você tem uma pergunta? Você está na sua casa, você até pode consultar, mas você sabe que é um simulado e demora, não pode demorar muito para fazer. Na verdade, o ideal é que você faça com o seu conhecimento, porque você está estudando isso todo dia, tá certo? O ideal é para testar o seu conhecimento, tá? Ah, mas não pode consultar de jeito nenhum. Então, a tia Kézia não está dizendo isso. Se você tiver uma dúvida e quiser voltar lá na pochila, é bom para você aprender. Né, tia Maria? É. Ninguém está proibindo você de consultar. Agora, dá para fazer o simulado consultando tudo? Não. Não é o ideal. Isso. Agora, tia Kézia, puxa vida, na hora que me deu um branco, eu não consigo lembrar. Pega a pochila, dá uma olhadinha, tira a sua dúvida e responde a questão. Entendeu? Não há problema nenhum. Ok? Alguém do online tem uma dúvida? Fala, Nicolas. Ó, o simulado pode ser amanhã, depois que ela acabar, né? Isso. Isso mesmo. Tá bom. Entendi. Ok? Então, amanhã a aula acabando, a gente já vai soltar o simuladinho para vocês. Tia Kézia, amanhã tem sócio emocional? Amanhã tem todas as aulas normalmente. E no outro lado vai ter sócio emocional? Vai ter questões de sócio emocional também. Tá bom? Cinco questões. Mais alguma dúvida? Não? Obrigada, gente de casa. Oi, fala. Simulado não era só no final de ano? Ah, agora é todo bimestre. É um simulado por bimestre. Tá bom? Esse simulado é aquele papel rosa, né? Não entendi. Isso. Quando a gente fazia na escola era aquele papel rosa, isso mesmo. Fala, Rafael. Que difícil é de marcar a X. É de marcar a X. Tá? É uma opção só. Fala, Lorezo. Quando a gente tem uma prova, Gabriel? Vai mostrar a sua nota? Não. Não vai mostrar a sua nota. Tá? Ele tá programado para não mostrar a nota. Só o professor vai saber a sua nota e vai lançar no final. Tá bom? No final do bimestre a gente vai entregar para o responsável. Pessoal, com calma, tranquilidade, vocês vão ir super bem porque a matéria já dá. Tá bom? Obrigada, pessoal de casa. Tchau. 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 Obrigada. Tchau. 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 Tchau, Benício. Tchau, Benício. Tchau, Benício. Fala, Benício. Não, eu dei tchau. Ah, tá. Tchau, Benício. Tchau. Tchau. Tchau, Benício. Tchau, Benício. Tchau, Benício. Meu bem, eu falei que você precisa fazer uma conta. Para você responder a cinco, você precisa entender. Quanto que esse número aumentou de 2018 para 2019? 2018 era 39.194. Em 2019, 71.497. Então, quanto que aumentou? Você precisa fazer uma conta. Quando você souber o resultado, aí você vai dizer. Esse resultado que deu, ele ficou mais perto de qual número? De 30 mil? De 3 mil? Então, ó. De 39.194 para 71.497. Aumentou quanto o número de queimada? Você precisa fazer uma conta para descobrir. E é aproximado, tá? Não é um valor exato. É um valor próximo. Tá? Não, não precisa. Quando é multiplicado por zero, você pode deixar sem porque não vai fazer diferença. Tá? Aqui. O que é que você vai fazer a conta? É um número. Observando. Eu quero que você veja este número e me diga qual é a decomposição correta dele. Tá. Entendeu? Oi. Como que é? Pensa no quadro valor de lugar. A cada três algarismos é uma ordem. Quantos zeros? Para completar todas as casas. Né? E o 1 vai estar onde? Na centena. Né? De milhar. Entendeu? Pensa sempre no quadro valor de lugar para você fazer a leitura. Oi. Na noite. Ah. O que é que tem a 9? Eu não entendi direito. Ó. Não. A 9 é o que eu falei. A 9 não tem nem muito o que eu dizer. A 9, o que você precisa saber, é o que é um poliedro e o que é um corpo redondo. Você tem que saber a diferença de um e de outro. Então, o cone, ele é um poliedro ou um corpo redondo? A esfera, ela é considerada um poliedro ou um corpo redondo? É isso. É isso. Tá? Tanto a 8 como a 9, eu preciso saber o que é um poliedro e o que é um corpo redondo. Quais as características de um e de outro? Entendi. Entendeu? Entendi. 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 Gente, na oito, como eu havia falado, tem na A e na C, tá algarismo seis. Isso não influencia em nada no que eu quero saber, tá bom? Então, o que vai fazer a diferença é você dizer, né, essa imagem é composta por quantos poliedros. Se você saber o que é um poliedro, você vai contar quantos tem e vai observar. Se, porventura, não estou dizendo que é, tá bom? Se, porventura, for seis, eu vou considerar correta. Se for, tá? Se for. Só contar. Conte quantos poliedros tem e marque a quantidade correta. Só uma? Só uma? É óbvio. Ué, você tem que contar. O que não é poliedro é corpo redondo. Então, você conta o número de poliedros. O que é um poliedro? Aí tem que lembrar. Então, assim, o fato de ter dois seis não vai mudar em nada. Lembrando, eu não estou dizendo que são seis. Eu estou dizendo que caso você... Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Oi. Eu? Ah. É, às vezes a gente vai explicando, explicando e sem querer termina explicando demais, né? E na hora da prova, é... Então, não, aí não, né? Explicar e tentar aclarar. Fazer com que vocês pensem, né? Pronto. Não tem. Mas, a partir do momento que a gente fala demais e dá resposta, ele não tem. Eu só vou precisar falar. Pronto. Não tem. Ok. Qual é o desafio, né? Qual que é o... Porque fazer uma prova é se desafiar, né? Também. E é um prazer quando você pega, né? Quando você fala assim, nossa... Você tem orgulho de você, não é verdade? Quando você pega a sua prova, que você vê que você tirou uma nota legal. Então, assim, eu dar a resposta não tem graça nenhuma. Ok. Quem terminou, isso mesmo. Quem terminou, pode fazer sua revisão. Veja se você não deixou nada, principalmente essas de X. Porque muitas vezes vocês fizeram a pontinha num rascunho, né? Aí esquece de marcar na prova. Aí não vai adiantar nada, né? Se eu ver a... Você fala, ah, mas eu fiz. Então, ó. Confirma se você marcou X no resultado. Tá? Pronto, eu terminei. Agora eu vou rezar a finalidade. Professor. Ok. Pronto, eu terminei a prova. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Ok, meu bem. Eu vou... Ok. O nome do meu irmão se chama Renan também. É, meu filho também se chama Renan. Meu filho também se chama Renan. Professora. Oi. Diga, Caio. Professora, eu já terminei a prova. Ok, meu bem. Faz uma revisão. Ó, crianças. Aqui na sala. Ó. Vamos agora manter a ordem. Silêncio. Terminou a prova? Revisa. Não terminou a prova? Piorou. Tá conversando. Pense. Termine sua prova. Mariana, você terminou? Quem terminou online, faça a mesma coisa. Revisa. Olha, gente, cuidado. Tá bom? Porque muitas vezes você fez a conta no rascunho e você acertou. Só que se você não marcar aqui pra mim na prova, né? Eu vou... Eu não vou saber que você acertou, que você fez. Então, presta muita atenção. Tá? Porque eu sei que a gente termina, né? Passando algumas coisas. Então, confirma, tá? Terminou? Passa o olho na prova de vocês. Garantam que tá tudo assinalado. Conferiu? Tá tudo certinho? Guarda a prova no saquinho junto com as outras. Brasileiro, tá? Peraindo? Não, tá? wasses? Notem. Trofi, uma pergunta, na quatro é pra fazer, é pra marcar só uma ou pode marcar duas? Na quatro? Olha, você vai ler lá, leia com atenção, diz cada afirmativa, tá? É só uma, leia com atenção, tá bom? Leia pra não confundir, que muitas vezes fica tudo muito parecido, mas é só uma. Não confundir, não confundir. Não confundir, não confundir. Não confundir, não confundir. Verdade, né? 53, 53. É, mas não influencia. Isso é porque eu revisei, mas não vai fazer diferença. Um desses é o correto. O problema é se eu coloco duas respostas iguais e não coloco a resposta correta. Aí fica... Mas se tem a resposta correta, não faz diferença. O importante pra mim é você marcar a correta. Se porventura correta, se for a que estiver repetida, tudo certo. Não vai... Só marca uma, não vai te influenciar. Agora, se estiver errada, está errada, né? Não vai... Oi. Mas, assim... Se for... Se for... Se for... Se for... Se for... Pode marcar duas? Pode. Mas, olha... Eu acho que nenhuma das duas que eu repeti é só... É só... Né? Faz a conta. Faz a conta. É isso que eu estou falando. Não vai influenciar. O que influenciaria é se, porventura, eu repetisse e não colocasse a correta. Aí ia dar diferença, né? Porque... Você ia tentar e ia tentar não encontrar o resultado. Mas o resultado está ali. É uma dessas. Se está repetido ou não, não importa. É uma dessas. Na quadro, leia. Leia ali, ó. Leia o que está dizendo cada uma. Observe o número de fichas. É só uma, tá, Lorenza? É só vocês lerem que vocês vão... Vocês irão identificar o que... Qual é a correta. O nome. O nome. O nome. Por isso que eu já coloquei os sólidos geométricos com o nome embaixo. Então, você só tem que identificar. Quem é corpo redondo, você escreve aqui. E quem é foliedra, você escreve aqui. Eu já nem coloquei para vocês, né, identificarem, escreveram. Eu já deixei o sólido com o nome. É só para vocês saberem o que é outro. Oi. Eu já tinha terminado e eu também coloquei. Revisou? Ok, meu bem. Vamos aguardar os colegas, tá bom? Que está muito cedo ainda. Se, né, nós avançarmos até umas 10h35 e ainda tiver colegas fazendo a prova, aí eu vou liberando quem já terminou para não ficar aqui, né? Porque aí não vai dar tempo da gente estudar outras coisas na apostila. Porque a intenção era também fazer a apostila. Porém, eu também não quero apressar aquele colega que faz a prova, né, com mais lentidão. Cada um tem o seu tempo. Então, eu vou respeitar o tempo de cada um. Porém, quem terminou, a Pro ainda não pode liberar porque está muito cedo. Pode. Pro, já terminei. Ok. Quem terminou, aguarda, tá bom? Pintar. Pode. Quem terminou, pode pintar. Aí, quando todos terminarem, tá? Aí nós iremos para a apostila. Mas vamos esperar os colegas. Pode. Pode. Pessoal, eu tô com dúvida na 5. Ahn. A 5 você precisa fazer uma conta. A 5 você precisa saber quanto que aumentou, né, aproximado. O que que é aproximado? É, você vai dar um resultado X, né, da conta que você vai fazer. Professor. Esse resultado, só um minuto, ele vai estar mais próximo de quem? De 30 mil, de 3 mil, de 300 mil, de 4 mil. O número de queimadas em 2018 foi de 39.194. Aumentou 71.497 em 2019. Aumentou quanto? Você precisa fazer uma conta para descobrir. Quando você descobrir o resultado, aí você vai verificar. Ele está mais próximo de qual o valor das alternativas A, B, C e D. É isso. Oi, Caio. Diga. Ah, tá. Tá bom? Oi, Caio. Você que queria falar? Quem era que queria falar do online? Que eu pedi para esperar um pouquinho. Tá, fala, Lorenzo. Prof. Na 5, esse cochete com os pontinhos. Na 5, esse cochete com os pontinhos. Lembra lá que nós falamos que quando nós queremos escrever algo e que nós suprimos uma parte, tiramos uma parte do texto, nós podemos colocar o cochete e os três pontinhos para indicar que ainda tinha mais coisas ali. Lembra? Nas reticências. É isso. Significa que nessa notícia ainda tinha mais texto, aí eles cortaram um pedacinho do texto porque não faz diferença para o exercício e deixou só aquilo que interessa. Tá bom? Entrou? Entrou? Sim, sim. Foi o que eu falei. Tá. Mas não influencia. Oi. Diga. Quando a gente terminar a prova, o que a gente vai fazer? Gente, é o que eu acabei de falar. Você tem que esperar os colegas. Eu não posso fazer nada ainda, porque eu tenho que respeitar os colegas que eles estão fazendo a prova. Quem terminou precisa aguardar, tá? E eu também não posso dispensar porque está muito cedo. Então, se todos terminarem logo mais, nós vamos para a apostila, fazer atividades na apostila de matemática. Mas, eu preciso aguardar todos terminarem a prova. Oi. Na seis? Na seis? Não, meu bem. Na seis, é. É. Que é das crianças. É. É mais de uma. É mais de uma. Prova de matemática para estar mais fácil para a geografia? É. Né? Vocês ficaram com menos dúvidas hoje em matemática do que ontem em geografia? Sim. Engraçado, né? Mas, professor, é porque a gente é testa, é escrita, é matemática é ponta. Matemática é mais fácil, né? Eu achei a prova de matemática mais fácil. E a minha prova favorita foi matemática. Percebi, hein? É porque eu ainda não vi a prova de vocês que estão em casa, né? Mas as que eu peguei aqui da sala, eu vi que de geografia deu uma... Teve um negocinho ali que tava difícil. A minha amiga, ela estava desfaciada. Ela pegou a prova antes. E a gente tava querendo a prova. Aí ela pegou ela com o outro. Senão, porque ela caiu na tela com o outro. Aí você se engana, né? Quem cola engana a si próprio. Porque assim... Você... Ai, tirou um 10 colando. Não é um 10. Porque... Não é verdade? Eu penso assim... A nota, ela é valiosa quando eu sou honesta comigo mesmo. Eu tirar a nota que eu estudei pra tirar. Se é 10 com meu esforço, parabéns. Agora tirar um 10 colando, eu não sei. Bom... Eu acho que é desonesto com você mesmo, né? Colar. Oi. Professora... A pessoa, ela só vai continuar colando se ela colar pro resto da vida e não aprender nada. E é desonesto, né? Você está se enganando, né? Porque aquela nota ali não é resultado de um esforço. Sei. A honestidade vale muito, né? Eu vou... Eu vou... Bruna, assenta meu bem. Não. Não. No momento em que eu vi, você vai baixar aqui, eu vou dar assim. Um... 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 Silêncio Crianças Silêncio Professora, como eu não tenho Rascunho, eu vou na minha agenda E ali tem um lugar que chama Anotações Eu vou lá e escrevo as contas que eu faço Ok, ok Terminei a prova, prof Tudo bem, meu bem Aguarda agora um pouquinho Meu bem, ó Aqui você tem que olhar Observar os números Tá? Aqui na notícia Tá dizendo que Em 2018 foram 39.194 Focos de incêndio E aumentou Para 71.497 Focos de incêndio Em 2019 Aí eu quero que você faça Uma conta e descubra Quanto que aumentou deste número Para este? Quanto que aumentou? Aí você vai fazer uma conta Certo? Quando você souber O resultado Você vai me dizer Se esse resultado Está mais próximo Por quê? Não vai dar um resultado Igual que está aqui Por exemplo Aumentou 30 mil redondo Não vai dar Vai dar um resultado Com números quebrados Só que você vai ver O resultado está mais próximo De quem? Aumentou 30 mil a mais? Aumentou 3 dezenas de milhar a mais? Aumentou Só de nós olharmos Fazermos uma avaliação A gente já consegue ver Que aumentou bastante Não é verdade? Então quanto que aumentou a mais? Faz a conta Descubra a diferença E marque aqui Aumentou quantos a mais? Aproximado Tá bom? Gente, quando nós falamos De aproximado Né? Por exemplo Se eu colocar Um número assim Ó Duzentos É Noventa e cinco mil E já corrigi tudo Ok Duzentos e noventa e cinco mil Oitocentos e noventa e sete Quando eu falo aproximado O que que é? Eu aproximar esse valor Esse valor aqui Duzentos e noventa e cinco mil Oitocentos e sete Ele vai estar mais próximo Se eu for É Aproximar ele Ele está mais próximo De duzentos mil Ou de trezentos mil Esse número aqui Trezentos mil Trezentos mil Então Trezentos mil É o valor Aproximado É o valor aproximado Entendeu? Próximo Eu posso ir no banheiro É isso Você vai fazer a conta E o resultado Você vai verificar Ele está mais próximo De quem? Desses números Que eu dei aí pra você É bom? Ou Pode ir no banheiro Ah tá Muito obrigado Pode Pode Por exemplo Por exemplo Separar Aproximado é isso Lá na apostila Quando nós estudamos Sobre a população brasileira Tinha um número aproximado Da população Né? Tinha um número exato E tinha um número aproximado Aproximado quer dizer Nós arredondamos o valor Que nem Por exemplo 1,99 Então tá arredondando Para quanto? Dois Você não pode voltar Para um real Porque eu prefiro Para um real Entendeu? Ele está mais próximo De dois Entendeu? 1,75 Dois Por exemplo Eu tenho Quarenta e três reais Está mais perto de quarenta Ou de quarenta? Quarenta, né? E assim se sabe Isso mesmo Essa é a ideia É você colocar Essa questão De nomes aproximados Aproximar Quer dizer que Nós fizemos também Uma continha, né? Que nós colocamos Valores aproximados Na apostila E lá na apostila Vocês lembram? Nós falamos Que a população brasileira Era de cento e noventa mil No censo de dois mil e dez Cento e noventa milhões Na realidade Cento e noventa milhões Setecentos e Cinquenta e cinco mil Setecentos e noventa e nove Então ficou aproximado Cento e noventa milhões É crianças do online Só para a Pro saber Aqui na sala Ainda tem quem está fazendo a prova Mas do online Quem ainda está fazendo? Só quem está fazendo? A Júlia já terminou Tá Quem ainda está fazendo? A Bárbara diz que está terminando O Rafael está fazendo Quem mais ainda está fazendo? Quem mais ainda está fazendo prova? Dos online? Tá A Ana Júlia diz que já revisou Turminha O restante todos terminaram? Parece que sim, né? Ok Vamos aguardar os colegas Oi, meu bem Ela saiu de casa Com seiscentos reais E ela comprou Esses três brinquedos Quanto que sobrou de troco? Se ela comprou Esses três brinquedos Cada um custando Esses valores aqui Por quanto ela voltou De troco para casa? Aí você tem que fazer uma conta Tá bom? Oi Eu não entendi Como assim Para marcar O que você conta Só que Eu não sei Qual que é Dozena que é Dozena que é Para marcar Mas Tem alguma Mais errada Na sua conta Não tem? Não tem Tá muito errado Ó Vamos lá 71 mil 497 Ó 39 mil 194 Certo? Você somou Aí você está errada Porque está dizendo Se você somar Você está somando Por exemplo Se a pergunta fosse assim Quanto aumentou Qual foi o total De queimada De focos de queimada Nos anos 2018 e 2019 Aí sim você somaria Mas eu não quero saber O total dos dois anos Eu quero saber Quanto aumentou Deste ano Para este ano Então Se aumentou Primeiro Você tem que fazer A continha Essa continha Que aí você vai ver Quanto que aumentou Entendeu? Porque está errada Se eu perguntasse O total De queimada Entre os dois anos Aí seria isso Sonar Terminou Ana Beatriz Ok 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 Vamos lá. Aqui da sala, quem terminou, entrega para mim. Só quem terminou, quem não terminou, termina, fica tranquilo, tem tempo ainda, tá bom? A gente não grava que a gente já fez. Joga no lixo, tá? Rascolho. Oi. Sofia, aperte aqui. Tá. Eu vou olhando aqui. À medida que eu achar necessário, eu chamo vocês. Oi. Ok, Bárbara. Revisa, tá bom, meu bem? Reconhece o dinheiro no ano de 15? Sim. É para fazer alguma coisa? Não, é para esperar. Ah, tá. Por que que aqui ficou 19, meu amor? Não, então eu acho que... Mas por que que você emprestou? 9 menos 9, você não precisa emprestar? Ah, não. Não é possível. Aqui você não precisa emprestar nada, de menos, ó. 9 menos 9, 0. 4 menos 1, 3. Aqui você não está emprestando nada. Aqui sim. E se não tirar isso? Sofie, vire aqui, meu amor. Deixa eu só conferir se vocês assinaram. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto